E aí gurizada, beleza? Voltamos aqui com Resident Evil 4, mano. Vamos continuar aqui nossa história. A gente parou exatamente aqui, o Salazar apareceu e a gente tem que... Essa porta aqui não abre, beleza? Tem que abrir pelo outro lado e a gente tem que continuar aqui. Vamos embora. Hum... Hum... Que saudade desse jogo, mano. Eu me lembro exatamente dessa parte. Tem um garrador lá embaixo, chefão. Tem um tesouro aqui, escondido. Ah... A qualidade dessa barra de ouro, mano. Olha isso. Eu não vou atirar nisso aqui ainda, porque eu acho que vai vir inimigo, então eu não vou atirar. Hum... Fogo. Opa! Uma ervinha amarela. Capture-lo e Serra. Nós confirmamos que Serra entrou no castelo, porque ele retornaria depois de ter escapado. Hum... Me deixa pra questionar os motivos dele, blá blá blá. Ok. Vamos embora. O Serra entrou no castelo pra pegar a cura pra mim e pra Ashley. Foi por isso que ele voltou. Mano, olha esse quadro. Olha esse quadro, velho. Ficou muito bonito esse... 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 Remastered. Tá, beleza. A Ashley fica aqui, né? Espera. Vocês estão parados? 13 de dano. 6. 5. Tá bom. Vambora. Vamos andar devagarzinho. E aí, garrador. Nossa, os pelos do peito dele. Não, 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 não. Esse remastered tá muito bem feito. Errei feio. Destruiu outro sino Morreu Easy Easy, mano Vai aqui, ó É pro Ele destruiu outro sino, nem deu pra ver E munição pra cá? Que eu não me lembro Fala-me Hum, inimigo Mátalo Coge-lo, 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 coge-lo Morir é vivir, morir é vivir Hum, hum, hum Hum, hum Easy Vambora Hum Mãe 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 Hum, eu não vou mais ver essa munição de sniper não, vambora. Correu. Vem pra cá. Fica aqui, Ashley. Espera, aí está. Vem pra cá, maluco. Cadê você? Morirás, vivi. Mano, munição de magnum. Seja-me. Eu não sei se eu tô tendo sorte, velho. Mas eu tô catando umas munições de magnum, que porra. Eu não me lembro de ter catado na minha primeira play, quando eu joguei o jogo pela primeira vez. Deixa eu pensar aqui. Essa é aquela parte que tem que ir com a Ashley pelo lugar. Acho que eu vou meter a sniper nos inimigos, mano. Hum, é aqui mesmo, mano. Quantidade de inimigo. Ih, é o FPS caído. Nossa senhora. Vamos curar a Ashley. Ela pode tomar uma flechada e morrer. Nossa senhora. Esse cara é chefão. Essa queda de FPS é muito suave. Mano, cara. Nossa senhora. Eu não sei se eu não tô contando. Eu não vou me enganar. Eu não vou te chamar. Eu não vou te chamar. Eu não vou me enganar. Eu não vou te chamar. Não morreu. Não morreu. Caramba. Se eu não conseguir falar é porque eu tô tipo muito concentrado, beleza galera? É que pariu. Não morreu. Não morreu. Não morreu. O que é isso? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá 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 Caramba, mano Falta inimigo ainda? Falta inimigo ainda? Vambora Vamos entrar aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tô nem aí Aí Agora sim Tá, vambora Pera Pera, tem inimigo aqui? Tem inimigo vindo aqui Eu vou esperar Abre a porta, maluco Asste� Asle A000 A strategic A Força A Foi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que tá na hora de ir embora Nossa, tá vindo mais inimigo aqui Nossa Olha isso, cara Nossa, tá vindo Vamos embora Agora dá O FPS tá dando uma travada, mas é porque, sei lá, tem que renderizar muita coisa ao longe Aí fica, fica dando essa travada, mas tem lugar que fica normal Não, 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 não Olha, tem um craque lá É De novo vou ter que mandar a Ashley subir Agora parou de travar, ó É só quando tem tocha, muita tocha, muita luz que fica travando Muita partícula, creio eu, o certo seria Suave, Ashley Watch out for me Correndo, 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 correndo Isso Esse meme é O que é isso? Caralho, um Ashley Sério? Caralho, mano. Não, não acredito. Eu não acredito nisso, mano. Cadê a metralhadora? O cara não morreu daquele tiro que eu dei? O cara não morreu daquele tiro que eu dei? O cara não morreu daquele tiro que eu dei? O cara não morreu daquele tiro que eu dei? Vambora, 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 Ashley! O cara não morreu daquele tiro que eu dei? O cara não morreu daquele tiro que eu dei? Você tá brincando comigo, Ashley. Corre pra cá, Ashley. Olha ela pulando, mano. Vambora. Tem algum tesouro aqui? Caramba. Eu fiz umas cagadas ali. Gastei muita munição, mas até que deu certo. Cadê? Tinha tesouro aqui que eu me lembro. Joguei essa porra há muito tempo, mas eu me lembro. Já vem lá atrás eu me lembro. Tinha,Plamos seu turno. Tinha,B masukou. Tinha,Basca. Tinha,Basca. Engrahar,Tinha. Tinha. Adão,Sca. Tinha,Basca. Tinha,Basca. Tesourinho Granada Acho que tem um tesouro pra cá Aqui no olho da estátua O jogo não nos dá muita opção Temos que atirar no olho Desculpe, madame estátua Vamos Welcome Got some rare things on sale What are you buying? What are you selling? What are you buying? Me falta Is that all? Is that all? Thank you Eu preciso de mais uma gema pra isso aqui valer dinheiro Agora eu posso aturar as armas Mas peraí, vamos ver o que eu posso comprar Eu tava afim de vender Eu tava afim de vender a 12 que eu tô E comprar essa Riot Gun Mas é aquilo, mano Ela é boa a longa distância Pra que eu compraria uma 12 que é boa e longa distância? Tipo, eu não tô afim O rifle Eu compraria Atira mais rápido Mas Sério que o dano dele é maior? Do que o que tu começa? O que que eu O que que o dano dele é maior do que o rifle que tu começa? Tipo O que você está vendendo? O que você está vendendo? Vamos vender, vai Vamos vender o rifle velho Ah Hehehe Thank you O que você está vendendo? Vamos comprar o novo Que não dá pra ficar sem rifle E zero Botar a Magno pra cá Acho que tá bom, não tá? Nossa, liberou um espação aqui Seguinte Hehehe Thank you Eu acho que agora é o seguinte Scope pro rifle Não, eu não preciso de uma scope pro rifle, mano Scope esse que vai só equipar Qual o espaço, sei lá Acho que eu tenho que tunar a pistola agora, não é? Is that all stra Hehehe Is Hehehe Thank you Is that Hehehe Is that Hehehe Thank you A pistola e arma que eu mais gosto, mano No Resident Evil Is Hehehe 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 Thank you Vai faltar dois só A shotgun também tem que tunar Porque ela já tá ficando fraca Vai pra seis o dano dela GG Is that all Hehehe Thank you Acabei com o meu dinheiro Foda-se Come back any time Ah, vamos vir aqui Isso aqui é um desafio de... Tiro ao alvo, não é? Ah Ah Esse aqui é o tiro ao alvo do... 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 Que que é isso? Qualificação Ah, tá Target practice Ah, recebo o prêmio se eu passar de mil Beleza Eu tenho que acertar os alvos do Salazar pra ganhar mais ponto Welcome Rapid Fire, Sniping Vamos Rapid Fire Doze, metralhadora Beleza Vambora Nossa, eu me lembro disso aqui, mano Isso aqui é legal E se eu usar shotgun agora? Putz, a shotgun... Putz, a shotgun... A shotgun é boa, mano Caralho, hein? Nossa Dois mil trezentos e cinquenta? Ah, o olho do ganado Esse é o maior prêmio que eu posso conseguir? Vamos lá falar com ele Eu não me lembro qual que é o maior prêmio End game Não, peraí Change weapons Sniping Vamos lá Vamos de sniping Vamos lá Vamos mais um Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Uai. Beleza. Vamos avançar então. Vamos falar com o velho aqui. O que eu ganhei? Ah, ganhei pouco, mano. Ah, vai. Caguei. Vambora, vai. Eu ganhei só um dinheirinho, porra. Foi pouco. Mas vambora, vai. Eu ganhei 1.500 ou 15.000? Ah, eu ganhei 15.000. Beleza. Oh, não foi pouco. Eu pensei que eu tinha ganho pouco, mano. Eu pensei que eu tinha ganho pouco, mano. Falei besteira. Ganhei bastante dinheiro. Eu tenho munição de metralhadora? Não tenho munição de metralhadora. Vambora, vai. Vamos salvar aqui. Bora. Ah, não, Ashley. É aqui que a gente se separa. Você está tudo bem? Eu estou bem. Deixe-me alone. Ashley, espera. Ah! 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 Eu estou vencendo para você. Hunnigan, o que aconteceu? A transmissão foi cortada. Salazar. Como você... Nós já caímos a língua. Nós não queríamos que todo mundo não se informe necessariamente. Onde está Ashley? Ah, então ela caiu em uma das nossas maravilhas de caixas. Nós vamos fazer certeza que nós encontramos ela. Não você se preocupa com ela. Oh, sim. Eu deixei nossos inimigos mesmos para um exercício em cima da sua cama. Obrigado. Isso deve manter me acompanhado, porque a dor me engança. Eu espero para o nosso próximo encontro. Em outra vida. Todos não, né? Tentaram recriar esse castelo no Resident Evil Village. E vou ser sincero com vocês. Não ficou bom. O tempo que se passa no castelo no Village é tão pequeno. É tão pequeno o castelo da Dimitrescu. O castelo é grande. O castelo é grande, mas o tempo que você passa explorando o castelo é pequenininho. O castelo é pequenininho. Oh, caralho Caralho, eu chutei, eu nem lembrava Eu nem lembrava que dava pra fazer isso, mano Nossa Cara, eu nem lembrava que dava pra chutar esse bicho Nossa, dois Vem I'm waiting for you Ele tá na água, ele não tá vindo aqui Ele tá vindo Caramba Ainda bem que eu tenho sniper E ela tá sem munição Nossa, ela tá sem munição de sniper Eu preciso de munição de sniper Aí fodeu Agora a próxima vez que eu encontrar Esse bicho eu não vou dar conta não Tô fudido E aí E aí E aí Hmm, fodeu aqui, vai cair Hein, filho da puta Não, pera Cara Eu vou dar um tirão de magnum aqui Ou vai ser de 12 mesmo De 12, vai Levanta Filho da puta Vai pro teto Eu vou dar um tirão de magnum aqui E aí E aí Eu vou dar um tirão de magnum aqui E aí E aí E aí Esse aqui Esse aqui morreu Comido pelo besouro, né Hum, essa porta não vai abrir Olha Luiz Memo Ah, é sobre o parasita Eu vou estar passando Quem quiser ler, tá É, eu vou ler, vai Há alguns parasitas que têm a habilidade de controlar seu hospedeiro É, conhecimento básico Entre biólogos Muito conhecido E como que os parasitas fazem isso Ah, estudando esses parasitas especificamente Pode revelar alguma pista De como poderoso é o Las Plagas De como o Las Plagas funciona E talvez nos prover com mais visão sobre Nos prover com Alguma espécie de visão Ou conhecimento sobre a vítima do Las Plagas Hum Uma lista de parasitas que têm a habilidade de manipular Ah, aqui ele tá falando dos parasitas, vai Uhum É, cada parasita ele Ele se move pra um lugar que ele possa morrer Né Que alguém possa comer ele pra ele evoluir Vou meter um tirão de magno nesse bicho Beleza O que o Luiz explica ali no papel É uma lista de parasitas Que entram em diferentes tipos de animais Pra poder se reproduzir Ele entra no animal Causa um comportamento agressivo no animal O animal se mata É devorado por um animal maior E esse parasita se reproduz em outro bicho Bem da... The last of us É... O próprio Las Plagas, né Os ganados ficam agressivos com raiva Creio eu que seja pra se reproduzir Desse jeito eles conseguem infectar os outros Ou o Las Plagas ele só serve pra infectar uma pessoa E controlar ela Eu não me lembro direito Faz tanto tempo que eu joguei Resident Evil 4 Acho que o Las Plagas é isso Opa A gente pode usar A gente pode usar as joias desse tesouro que a gente pegou Bottle Caps Ah, isso aqui é pra quê? Ah, isso aqui... Ah, aqui os bonequinhos, ó Isso aqui é tão legal, mano Esse Bottle Capzinho Tá, vamos combinar com isso aqui Vamos combinar com isso aqui Será que tá faltando mais uma cor? Vermelho Ah, tá faltando mais uma cor Então a gente tem que juntar a próxima cor que falta Drenar água Com certeza vai aparecer bicho Eu tinha me esquecido que... Ah, vai Eu vou correr Sai, 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 sai Eu tinha me esquecido que Resident Evil 4 Ele é um jogo que migrou pra ação Mas ele ainda é um survival horror brilhante Eu vou matar esses besouros, mano Eu ia correr, mas eu vou matar tudo agora Como eu tava falando antes Resident Evil 4 Ele... Tem bastante ação Mas ele ainda é um survival horror muito bom, mano Inimigo invisível A música Isso tudo é muito bom Acho que eu vou embora, mano Vou embora Não vai ter mais... Esse besouro que saiu daqui Tinha alguma coisa pra pegar aqui? Não, vambora Não, vambora Vamos só embora, mano Vamos só embora, mano Aê Não tem nenhum tesouro aqui, não? Não Vambora Sim Morir 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 Caramba, mano. O que eles estão falando ali, galera, é morrer é viver, mano. Algo que tudo indica. Acabar com essa porra, joga uma granada ali, foda-se. Ah, um correu, mano. Um correu. Droga. Eita, porra. Porra, esse é aquele que não morre com um tiro só. Aí é foda. Beleza. Nossa, a granada fez a limpa geral aqui, hein. Acho que eu não vou usar nenhuma erva, não. Eu vou só... Beleza. O cara passou por aqui. Infelizmente, eu não consegui impedir ele. Então, vamos subir. Eu jurava que eu tinha impedido todo mundo, menos aquele que correu pro lado. Mas, aparentemente, correu um, né? Eita, porra. Tomei... Caralho. Eu tomei um susto, velho, com o... Eu tomei um susto com o cara aqui. Eu já coloquei o vermelho ali. Eu já coloquei o verde, já. Acho que eu vou bufar a capacidade do rifle, eu ganho munição, né? Mas, peraí, deixa eu ver a 12. A 12 também é importante bufar a capacidade. É isso tudo? Vou bufar a capacidade da 12 e do rifle. É isso tudo? Obrigado. Vem para qualquer momento. É, não tem outro caminho pra ir, então a gente vai pra cá mesmo. Vambora. Hum, essa parte era meio chata, hein? Eu me lembro um pouco dessa parte aqui. Vambora. Castela mesmo? Lá, lá. Ah, as luzes iluminadas estiveram aqui há muito tempo, então. Uh-huh. Eu me lembro um pouco dessa parte aqui. Caramba, mano. Desgraçado. Desgraçado. Vamos dar a volta. Sai! Ó, a 12 tá boa. Opa, munição de... Ah, metralhadora. Queria munição de sniper. Vem metralhadora, mano. Então, lá naquele livro lá, que a gente estava lendo ainda agora, o Salazar deu as plagas pro Lord Saddler fazer o que ele queria, pra poder pagar pelos pecados dos ancestrais dele. Que chegaram aqui, os iluminados. E mataram um monte de pessoas inocentes, mano. Então, meio que o Salazar, talvez seja uma marionete. Ou ele seja realmente mal, mas arrependido pelo mal que outros fizeram antes dele. Filho da puta. Filho da puta. Era pra ele vir pra cá. Era pra ele... Era pra ele abrir esse lugar aqui. Eu acho que se eu descer, ele vai vir pra cá. Eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza que o berço aqui, ele dá a volta. É um filho da puta mesmo. Ah lá. É um filho da puta. Beleza. Eu pego ele na outra sala. Não tem problema, não. Opa, olha quanto dinheiro. Ah, ele lá, desgraçado. Morre. Morre. Morre, filha da puta. Morre, filha da puta. Vou te pegar no caminho. Não. 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 Droga. Fher. Morre. Morre. Morre, morre. Arrogo. Morre. Acredite ecalorão! Morre, morre aí! Caralho! Eu me esqueci dessa metralhadora, mano. Morreu. Caramba, eu me esqueci disso, cara. Eu não vou pegar nada ainda, não. Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo Resident Evil 4 que... Tem coisa que acontece que me surpreende. Vamos lá. Vão embora. Vão embora. Beleza, mano. Pra onde é que eu vou agora? Eu não tenho que ir reto aqui, né? Eu peguei a chave, mas eu não me lembro pra que que eu vou usar a chave. Em qual lugar eu uso. Deixa eu olhar o mapa. É pra frente, é o que tudo indica, né? Ah, não. Não é pra frente, não. É pra cima mesmo. Essa chave era lá dentro do lugar lá. Eu voltei... Eu voltei de burro. Eu voltei de trouxa. Eu voltei de idiota. É só seguir reto. Pegar a escada e... Uma coisa massa que a Capcom nunca explorou, galera, nos jogos, é, por exemplo, o Mega Misseto do último jogo, pula as plagas e aquelas plantas africanas que os personagens usam, o Spencer e a Umbrella usou pra fazer vários vírus e remédios. Eles já existiam e já eram utilizados. Nossa, esses quadros são muito bonitos. Eles já existiam e já eram utilizados pelo povo das regiões. Isso é o Salazar? Isso é o Salazar ou é tipo um parente distante dele? Parece o Salazar pequenininho. Esses vírus, essas coisas já existiam e eram usadas pelos guerreiros da época. Então a Capcom deveria fazer uma espécie de série explicando. Seria legal. Seria muito legal. Melhor do que aquela série porca do Netflix, no escuro, não sei o que lá, horrível. Qual que era o puzzle aqui mesmo? Vamos ler aqui. The sacrifice of six lives shall make way to the true path. Beleza. Um, dois, três, quatro. Ah, peraí. Sacrifício de seis vidas? Ou assim? Ah tá, beleza. Um, dois, três, quatro, cinco... Não, ali ficou... Ficou sete. Dois, seis, sete, oito, nove, doze. Não, muitas vidas. Seis, sete, oito, nove. Não, muitas, muitas vidas. Tem que tirar Jesus Cristo. Seis. Aê, seis. Certinho. Beleza. Vambora. Ih, mano. A sombra dele, como se... Como se ele fosse grande, tá ligado? A sombra dele. Então, se ele fosse grande, meu irmão. Se ele fosse grande, meu irmão. Ah, você disse, meu irmão, Sr. Kennedy? Isso pode virar como uma surpresa, mas eu só tenho 20 anos. Então, você é só como todos os outros? A púpeta dos Parasites? Talvez você não acha que eu sou o mesmo que os animais? Ganados, Parasites, Las Plagas, são escravos para minha vontade. Eu tenho... absoluto controle. Bem, eu realmente não me engano. Rain ou shine, você está indo abaixo. Siga-se nosso amigo americano. Nossa senhora, mano, estou fudido aqui. Vamos lá, metralhadora. Corre para não ficar encurralado. Ah, piquei. Tá bom, corre para cá. Vou me curar rapidão. Eita porra. Nossa, abriu outro. Beleza. Eita porra. Mata-no. Droga, não pegou nele. Shit! Eita porra. Eita porra. Ah! Eita porra. Eita porra. Não, droga. Como eu pulo aqui e pego esse negócio? Que eu não lembro. Não, 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 não Ué, cadê? Vem que eu vou dar um de magno e três de pistola Ah, foi um só de magno Cara, como é que pega isso aqui que eu não lembro Sinceramente não me lembro Como é que pega esse tesouro aqui O jogo tá mandando eu pular pra baixo Eu não quero pular pra baixo Ah Ah, vem mais inimigo Oi, caralho Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Se me dá pra higher Do céu Se me cresce Quero desistir Tchau, tchau. Acho que agora acabou, né? Não é possível. Não é possível que venha mais inimigos do que isso. Deixa eu olhar essa porta aqui. Foi aqui que eu apertei que saiu o botão ali, pô. Agora é só entrar ali. Vambora. Ah, um pedaço da cabeça. A cabeça da cabra, do bode. Agora é só descer. Vambora. Pera, é pra cá mesmo? Pra cá pra cima não tem nada? É pra cá, mano. Quase que eu voltei de novo. Caramba. Deixa eu ver quanto tempo já deu de gravação. Vamos ir mais um pouquinho? Vamos salvar aqui. No caso de eu precisar voltar o capítulo. Ou do save sumir da noite pro dia. Que esse jogo trola nóis. Nada. Tem um tesouro aqui. Opa. É, por aqui não dá pra arrombar, não. Vai, corvaiada. Corre, voa. Boa pra longe. Boa pra longe, corvos jubileus. Ah, quase que eu peguei o terceiro. O castelo ter tudo preto lá embaixo não faz sentido, galera. Deveria ter um chão, alguma coisa. É, se a Ashley estivesse aqui, eu poderia jogar ela lá em cima, né? Pra ela pegar pra mim as coisas. Um labirintinho. Hum, labirintinho. É muito legal. Eu gosto muito do labirintinho. É um dos lugares mais legais do R4. Le labirintinho. Olha a traveira por causa da luz, mano. Será que eu posso melhorar isso com a configuração aqui do gráfico? O gráfico... Framerate. Framerate. Movie, memory. Display. Disable v-sync. Que estranho. Tá. Não, não vai rolar. Reduzir a... Depois eu mexo nisso. Agora não. Vai precisar da chavezinha pra abrir. Isso aqui não vai abrir. Tá. E. E. Mr. Kennedy. Still alive, I see. So, do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here, too. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends. Like chasing down a couple of rats. Two rats? Loser. If one's Lewis, who's the other? Huh. They're an intruder besides me? Olha. Ah, Leon vai descobrir agora quem é o outro intruso. Ha, 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 ha. Vamos misturar as ervas aqui e pronto. Ah, ele vai descobrir agora quem é que tá aqui, né? Caralho! Caralho! O cachorro tava do meu lado. Ah, tem um bug no Resident Evil 4, se eu não me engano. Se tu não olhar pro cachorro, ele não te ataca, não é? Uma parada assim da câmera. Um dia eu vou procurar isso. É que faz tanto tempo que eu não jogo, mano. Eu não queria bugar o jogo, não. Eu acho errado bugar o jogo. Eita porra! 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 O que é isso? 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 Eu passei por um monte de coisa pior pra morrer no cachorro Vambora Vamos lá, FPS cai um pouquinho aqui Mas não tem problema não, vambora O Salazar vai falar comigo Talvez o jogo crache, porque esse jogo tem a mania de crachar Não, crachou não Vambora Cadê a shotgun? Melhor arma pra matar cachorro Dentro do jogo, tá? Dentro do jogo, tá, Luiz Amel? Meu cachorrinho é bem cuidado Dentro do jogo, tá? Dentro do jogo, tá? A CIDADE NO BRASIL Ah não, eu voltei pra cá à toa Vamos lá, vamos andando Um spray, mano? Um spray nasal? Puta que pariu Um spray nasal de Israel? Que merda é essa? Um spray nasal de Israel? Caralho, o cachorro veio atrás de mim Cachorro filha da puta, agora eu vou ter que me curar de novo, mano Eu vou ter que topar a minha vida, senão o cachorro me mata Peguei uma peça A metade direita, falta a metade que tá do outro lado, a esquerda Eu não vou descer pelo caminho Mais rápido, que eu quero Matar esses cachorros, mano Ah, beleza Aquele cachorro então que apareceu, ele meio que spawnou Ah, eu vou precisar passar por ali Então eu vou ter que atirar Meu Deus do céu Não devia ter feito isso não Caramba, ainda bem que eu tinha uma granada de fogo Caralho Beleza, não é pra cá Porque aqui é Já vim dali Aqui dentro tem porra nenhuma Ainda bem que eu joguei a granada certo também, né Não bastava ter a granada de fogo não Tinha que jogar certinho Ah, esse era o caminho que eu podia ter pego antes Tem um tesouro ali Ah não, ali é a outra metade A metade correta Aqui é que tem um tesouro Vamos pegar primeiro o tesouro pra não dar merda Eu não me lembro direito o que vai acontecer se eu pegar a outra metade Então pode ser que venha milhares de cachorros Ou pode ser que venham cachorros agora É, veio agora Caramba Nada aqui Ah, tem pra cá e é pra cá Vamos vir pra cá primeiro A melhor coisa que a gente faz Boa aí Boa aí Sai, 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 sai. Sai fora, maluco. Cachorrada louca. Caralho. Eu, hein. Opa! A bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Oh, loco. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? Huh. See you around. Ada! Beleza. Acabou o capítulo. Vamos salvar aqui em cima. Vamos pegar uns negócios aqui. E... Quem dormia nessa cama? Cama grande da porra. Nada, 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 nada. Pô, esse quadro aqui tá muito maneiro, galera. Olha isso, mano. Ficou muito foda o... O remake dos caras fizeram. Vamos pra cá. Remake não, né? Remaster. Remaster. É uma remake. Falei errado. Opa! Nossa, até os tesouros... São mais bonitos. A intrusa feminina. Hum... Ah, deve ter sido ela que tirou... A parada do Serra mesmo. Será que ele tava trabalhando pra ela? O Serra, pra ele conseguir uma amostra pra ela? Hum, pode ser. No Resident Evil 2, tinha um jornalista trabalhando pra Aida na cidade. Hum... Pode ser. O Serra devia ser o contato dela. Aqui, nesse lugar aqui. E aí, maluco? Tá em todo lugar, maluco? O que você está vendendo? Eu consigo colocar coisas aqui? Eu acho que eu não consigo colocar coisas aqui, né? O que você está vendendo? O que você está vendendo? Obrigado. Eu acho que... Eu só vendo isso aqui, eu não coloco... Ah... O que você está vendendo? Eu acho que a Magnum está fraca, mano. Na moral. Ela devia estar dando muito mais dano. Ela devia estar matando coisas... O Las Plagas com um tiro só na cabeça dos inimigos. Vamos fazer o seguinte aqui? O Sniper está bom do jeito que está. Vamos dar upgrade nas armas que a gente mais usa, né? Foi outro... Eu vou dar... Reload Speed. Está no máximo. Eu vou dar upgrade na Butterfly, velho. Isso é tudo? Pronto. Obrigado. Upgrade na recarga. A metralhadora tem como dar upgrade também. Como a gente não pega outra metralhadora o jogo inteiro. Obrigado. Eu vou dar upgrade no dano. O que você está vendendo? Comprar, mano. Acho que eu vou juntar para uma maleta. Vai ser a próxima coisa que eu irei comprar. Vamos salvar aqui. Qual foi o que acabou? Foi o de cima. Vamos embora. Vamos jogar mais um pouco. Chegar em algum lugar importante. Estamos quase resgatando a Ashley. Não posso ter aparecido para usar minhas penasquedas no quê? Ah, beleza. Eu não sei espanhol. Ah, o pão abre banquete para... Ah, isso aqui era um banquete, pô, que está batendo. Pode crer. Alguma ceia que estava rolando aqui. Carne para aproveitar do tempo que nos foi dado. O que está escrito no outro aqui? Um último drink. Ah, eu devo... É aquele... Ah, eu tenho que atirar na garrafa aqui. Eu me lembro. Eu me lembro disso aqui. Eu me lembro. Nossa, faz muito tempo que eu joguei esse jogo, mas eu me lembro. Não, não é para vir para cá. Olha esse puzzle. Uma coisa que ficou ruim no Resident Evil 4 é que os puzzles sumiram, né? Olha essa merda. A merda que foi o puzzle, mano. Atirar na garrafa. Tipo, a garrafa já está até destacada. O jogo já até de palo tem que fazer. Ficou bem merda esse puzzle aqui. Bom, aqui se eu entrar, eu estou fodido, né? Não, eu não entrei. Quase que eu morri, velho. Quase que eu fui embora. Quase que eu fui embora. Porra. Sai. Ah, mano, eu quero abrir aqui, cara. Não, deixa eu passar, velho. Ah, porra. Vamos lá. Eu vou combinar isso aqui, que isso aqui eu vou usar, mano. Não. Passei. Eu vou vir para cá para fora e vocês vão ter que vir atrás de mim, seus otários. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Não, isso aqui eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui, cara. Eu vou vir aqui, cara. Legal. Chega da puta! Não! Ah! 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 Caramba, mano. Eu podia ter só ido embora. Olha a merda que eu inventei aqui. Máta-lo! Nossa, cara. Olha isso. A granadinha tá aqui. Não teve uma plaga. E o jogo te dá uma granada de flashbang. Que jogo, filha da puta. É sério que tem mais um, cara? Olha isso. Sai daí de dentro, otário. Sai daí de dentro. Da puta. O jogo não dá uma... O jogo não te dá uma granada explosiva. Pulou outro, cara. Pulou mais um. Vai lá. Vai lá. Tudo isso pegar uma ampulheta, filha da puta. Porra. Eu abro aqui pro... Por que que eu abro aqui? A outra porta dava onde? A outra porta dava onde? A outra porta dava num save que dava do outro lado? Deixa eu voltar lá. Primeiro eu vou vir aqui. Aqui que eu destruí a porra do vinho. Ah, tem munição aqui. Munição de magno. Isso é bom. Vambora nessa porra. Aquela outra porta dava... Aonde? Essa porta aqui, meu amigo. Então é importante vir aqui. Olha a merda. Olha a merda. Olha a merda. Eu não devia ter vindo aqui. Eu não devia ter vindo aqui. Deixa eu jogar uma flashbang. Eles aparecem? Não. 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 Não! Quase que eu fui mortinho pela cobra, velho! Tinha esquecido a cobra Eu esqueci que tinha cobra no castelo também Aê, comi um ovo Nossa, um ovo de cobra, mano Um ovo de cobra Quem come ovo de cobra, vai tomar no rabo Vamos abrir aqui aquela porta Ah, era a porta pra cá Ah, mas eu não sou trouxa, eu vou continuar o caminho lá Bora continuar lá pelo lugar que a gente abriu Eu dei um tirão de magno, não dei? Que páreo, vamos recarregar Cogedlo Cogedlo, cogedlo, cogedlo Morir é vivir Cogedlo, cogedlo Aí está Vou esperar ele vir pra cá Vem pra cá, otário Cogedlo, 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 cogedlo Esse Las Plagas é diferente Ele é aquele que Esse Las Plagas é tipo uma aranhazinha Ele pula na nossa cara, se eu não me engano Ih, aqui está trancado Deixa eu descer Eu não sabia o quanto que eu estava com vontade de jogar esse jogo Até eu começar a jogar, mano Caramba Que jogo bom, mano É, eu vou ter que ativar isso aqui, né? Não tem escolha Eu não tenho qualquer escolha Eu não tenho certeza Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Falou.